Ai que saudade daquele tempo que não vai mais voltar Pai e mãe, pra sempre eu vou lembrar Porque o único amor era um dos meus pais Eu oro pra Deus pra que descanse em paz Me lembro do tempo que a gente era criança E hoje o que resta é só as lembranças Lembro de coisas boas e dos ensinamentos Mas o que resta agora é só meu pensamento De um dia de encontrar, de um dia poder ver Pai e mãe, pra sempre amo vocês Não tem sentido a vida, ando sem rumo O que vocês representam foi lindo e foi único Nossa família não é unida como antes Se tenho na memória é só uma foto na estante Deus me guarda, eu jamais vou tá sozinho Mas sem vocês me sinto tão vazio Porque nesse mundo eu não confio em ninguém Meus pais davam pro cá, mas queria o meu bem Pra mim não morreu, ele só descansou Ele sim, meu verdadeiro amor Sei que tudo na vida não é eterno Mas desejaria ter vocês aqui bem perto Pertinho de mim falava de consolo Porque quando eu chorava você entendia meu choro Você se preocupava com a minha agonia Depois você se foi, vivo por viver a vida Sonhei com vocês, e foi um sonho lindo Vocês diziam pra mim, que estamos em meu filho Eu só peço a Deus, que me guarde para sempre Porque eu vim com vocês, eu levo eternamente Aquele amor sincero, palavras verdadeiras Eu levo hoje e sempre, eu levo pela vida inteira Eu só peço a Deus, que te guardem para sempre Porque eu aprendi com vocês, levarei eternamente Aquele amor sincero, palavras verdadeiras Eu levo hoje e sempre, eu levo pela vida inteira Eu só peço a Deus, que me guarde para sempre Porque eu aprendi com vocês, levarei eternamente Aquele amor sincero, palavras verdadeiras Eu levo hoje e sempre, eu levo pela vida inteira Eu levo pela vida inteira Sei que tudo na vida não é eterno Mas eu desejaria, ter vocês aqui bem perto Pertinho de mim, falando palavras de consolo Precisando de palavras, enxugando o meu choro Eu só peço a Deus, que me guarde para sempre Porque eu aprendi com vocês, levarei eternamente Aquele amor sincero, palavras verdadeiras Eu levo hoje e sempre, eu levo pela vida inteira Eu levo pela vida inteira